E aí, Bruninho? Morreu. Morreu. Já ficou fora do primeiro round. Os caras vão comer a B ali, com certeza. Entra aí, Bruninho. Já era, já era. Não, já era. Embaixo, azul. Dois, três. Não te marcando. Tem outro, na madeira, na placa aí, ó. Peraí, 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 peraí. Na esquerda, no container, em cima do container, em cima do container. Pra frente, direita, direita, direita. Tô lá em cima do container, achei que era em cima do BBK, velho. Tá de volta, tá de volta, sniper. Deu. Tem um na B, tem um na B. Tem um na B. Tem um na B. Tem um na B. O jogo tá sem mim? Tá. Boa. 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 Tem um na B. Tem um na B. Tem um na B. Derriba o trombone. Sube o trombone, respawn o nosso. Vedo o trombone que dá para B. Inimigo atingido Aqui ó É aqui bem Não sobe Tava perto dos calhados É um no escadão miado, escadão miado Escadão miado? Pera aí Pode copoar, pode copoar Esquina, esquina, banana Peguei o escadão Pera aí Nossa que teco, escadão Puxou ar Tá de arma agora, pegou a arma Tá no ar, tá no ar Tá no ar não Tá marcando, pera aí Ó tá não, percebe que tá marcando solitário Tá não Pegou a arma, pegou esse cara Tá Ele podia subir no ar de novo, né vei Tá sim, tá lá no meio de pau Pera aí Já foi plantada Não tô ouvindo Ele não vai pro ar não Vai não Sabe sentar a rédea? Não, não, não deu nem tempo de acertar o cheiro nesse O cara falou, fora Tela aí, tela aí, tela aí Tá na garagem Tá na garagem ainda Defusou Tá vindo, tá vindo Cê matou Não deu tempo Eu defusei Foi tão rápido que eu nem tinha O cara Tá na garagem ainda Peguei paredão Peguei da A Equipe Bravo venceu Nossa, que muvuca velho Inícios da rodada Inícios da rodada O que que o cara falou não li Te peguei Ai, meide, meide, meide Tem uma Tem uma Naquela Naquela descida Naquela descida do respaldo Tô ligado que é três buracos Ah, tá nas três Maria Boa Boa Era isso aí mesmo Um de HP, cara Boa 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 galera Início da rodada Boa Ninguém passou paredão Vai ser B Ninguém na B Tô aí Tem aqui, tem aqui, já passou ar Passou ar? Pera aí Marca no ar Marca no ar Peguei a escada Não, tem no ar não, tem no ar não Paredão, paredão tem Tá aqui Oxi Entrou A mano, ah velho Entrou A, entrou A, entrou A, tá dentro da A Boa Uai, parece que tinha um no cagado Eu matei Ah, tá Boa Fazer um aneide lá Aneide aí Vai marcar de out aqui, meu filho Tem escuta? Tem meio, rosas no meio Tô Tô um aneide no pé velho Granada Detente ó Inimigo atingido Desceu esgoto viu Tem no ar, tem no ar Desceu esgoto velho Matou, boa Aí Aí Gomes, boa A equipe bravo venceu Início da rodada Não caindo pro meu buraco velho Cara não caindo pro meu buraco velho Cara não caindo pro meu buraco velho Ai errei Tem B Avança ó Tela aqui pra mim alguém Banana Garagem Nossa, nada Ele tá devendo HP velho Banana Eu também tô Inimigo atingido Uai, nossa escutei Ai 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 Ah, eu não vi que tinha passado um pra Eu não vi que tinha passado um pra direita Tá bom, valeu Início da rodada Eu fui recarregar Primeiro Avança ó Avança ó Gomes Oh meu Deus, tá bom Desceu meio Desceu meio Tá maluco Banana, Rafael Vou achar até meio Um banana e uma esquina Um banana e uma esquina Ah, a contenha é azul no meio Desculpa Embaixo, embaixo não é azul Dois, dois, dois Ai mentira Esgoto eu acho, hein Ah não, não entrou não Off? Não bota fé não velho Não vai dar uma olhada ali aqui Off nada Boa Boa Início da rodada Vou avançar lá na B aqui Tem um cara subindo escadão Esperar um pouco fazer a ninja Que às vezes peguei lá First kill Peguei do cagado, mas tem mais dois velho Não tem um cara Não tem um cara Não tem ninguém marcando uma B velho Tem sim, pô Tem eu aqui né Ah é o Torque? Cadê? Ah, você tá na garagem Não vi Tem um arco Onde tem? Salve RochaTudo2 Kissy Tem no ar ai Beleza RochaTudo2 A gente tomou spanko naquela mas deu spanko nessa Aquela lá é mais fácil pra rushar né pô É Ai Neige mano Vem Onde vai rushar Eu to meio do paredão Eu ia pular paredão mas tinha um lá Vê se consegue ter lá o meio pra mim Deixa eu ver Poxa tem nada disso não Não vejo nada Você ta marcando Sei lá ai Nada Ouvir passo escadão Ouvir passo escadão Só frente B Ta red Só frente Boa Deixa eu ver Ouvir passo em cima tem paredão Tem dentro da B Banana 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 Vai entrando A Vai pelo escritório Vai pela frente Vai ser B, hein? Tira aqui na B. Tem ar. Tem voo do ar. Onde, Diogo? Acho que B meio, eu acho, hein? Entrou B. Acosta, velho. Tirei o sol do meio, cara, o sol do meio. Tá na B, né? Aí o outro, só frente. Vai passar aí, vai ficar de palco. Calma aí, tô atelando, peraí. Encosta aí. Tá nas três caixas, mirando aí. Três caixas. Volta a cara, mano. Não, não, vai, pera, pera, pera. Tá vindo, tá vindo. Ah, me matou atrás da parede, velho, o ping dele. Se você tivesse ido pro respawn, você pegava ele, que ele tava mirando lá no ping. Ah, ele me matou atrás do container. Dois de ping. Que ele me matou aqui. Ôj, marca o meia aí, velho. Tô marcando aqui, aberto, eu não posso toda hora. É que eu marco o meia? Marca ele aqui. Tem escada. Tem escada, não quero fazer nege. Mas tem B que tomar da esquina, velho. Tem B que ligar alguém. Esquina, esquina, esquina Tomeado, vem comigo, vem comigo Banana, morri Peguei Pegou a da B? Dentro da B, dentro da B Nossa que vento vei Tem, banana Cuidado, a lanel Você tirou o cara? Tirou o cara veio Ar Tomeado Inimigo atingido Cara, é tudo da hora pra abraçar eu vei Esses dois vão estar na B Bem provável A bomba foi plantada Que HP seu ai, eu não sei não Nada na garagem Deixa eu ver Não tem ninguém Tem ninguém Tem na portinha Fez caixa ninguém Bavira Solitário Ah, plantou A velho Nossa, pra mim tinha botado o B também Também achei Valeu, valeu Ah, eu achei que foi B Por isso que eu dei essa volta toda Só mais um round Só mais um round pra gente Ganhar O cara O Fez mesmo O cara O, fez mesmo Ah, meio Ah, tomeado vei Subiu o meio Ah, rushou o B Subiu o meio Ah, rushou o B Rushou o B, rushou o B Ah, corta a respalda Meu Deus A gente vai perder isso aqui A gente tem certeza Não, não, não vamos não Tenho certeza A gente saiu vei Esse é o 2 do time Ajuda B aqui alguém Segura a B aqui Como é que o cara ta vindo no meio Quem eu vou ficar aqui, relaxa Ah, essa neige era a deles mano Tem escadão ai já Tem escadão ai Ah, o cara ta ótimo nosso time Só tem nós velho Subiu o meio Deixa eu ver você abrir Tem B, tem B, tem B, tem B Tá vendo? Aperaxinha Meio, 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 meio Tem no ar, tem no ar Vindo B, vindo B, vindo B, vindo B Matou, matou Calma, calma É de vocês Calma, sai daí, sai daí Ó, passa, passa pro respal Passa pro respal Tô vindo passo Tá escadão Tá escadão Vai entrar ai, Diogo Vai entrar ai, Diogo Tá na B, tá na B Tá na B, tá na B Pera ai, Diogo Pera ai, Diogo Mas não, tira cara, tira cara, tira cara Tomou um tiro Deixa eu ver, calma, calma Tira cara, tira cara, tira cara Deixa eu ver Ahn... Tá dentro do bomb Agora não sei se é um corpo Azul? Azul o que? Azul do B, então pode ir esgoto Vem cuidado ai Será? Fica agachado ai, marcando a subida do esgoto Marca a subida do esgoto Marca a subida do esgoto A subida lá não, lá na... Eu ia falar pra você ficar nas três caixas marcando a subida do esgoto Coitizo que esse cara foi pássio O Diogo falou B Ele falou B Caralho, como é que o Diogo tá... Sei lá Rapaz Tá jogando no home teach Plantou B, plantou B, plantou B Leve essa ai não, senão não vai perder Tá no ar, tá no ar, tá no ar Tá no ar Tá no ar Ali, ali, ali ó Ali ó Foi pro ar Direita, direita, direita Passou... Tá lá Tá agachado no ar Tá agachado no ar Tá agachado Vai, 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 vai Ele vai bugar o ar Tá lá, tá lá, tá lá Come ele, come ele Boa Eu nunca critiquei Eu critiquei Eu critiquei Só mais Eu jurava que nós ia perder a partida ali Era bem provável mesmo Sim Equipe Bravo venceu Mas você matou 20 também Matei 20 também Valeu Luiz Valeu